Salve meus queridos tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui outro local de farm infinito, estão vendo lá a quantidade de máquinas? Olha que coisa, uma beleza isso. Duas coisas que vocês vão precisar ter elas para assistir fogo, já vou explicar o porquê. A segunda tem essa fogueira aqui, bem aqui na região dos Nora, então vocês vão até lá, destroem, voltam aqui na fogueira, salvam e carregam o jogo novamente. E eu vou mostrar o porquê da flecha de fogo. Essas máquinas, os cortadores, eles têm aquelas flamas ali em cima, os cilindros e eles são sensíveis a fogo. Então eu vou mostrar para vocês como destruir isso aqui rapidão. Vamos tocar num, tocar no outro, tocar no outro, olha lá como explode. Olha lá, se você está na flama, ela explode, ela explode. Qual vai ser o trabalho, ir até o local e juntar tudo o que der. Sempre vai sobrar um vigio ou outro, né? Mas aí vocês dão conta dele também. E aproveitei para juntar. Podem correr atrás dos que fogem, não tem problema nenhum. Vamos fazer todo o esquema aqui completinho para vocês verem. Eu não vou pegar de todas, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para a fogueira. Que é do outro lado do rio. Não vamos ignorar galho do rio, né? Porque é sempre necessário. Galho do rio precisa para tudo. Nós vamos chegar aqui, salvamento rápido. Botão options. Carregar o jogo. E vamos carregar novamente. O mesmo jogo salvo. Olha lá, todas as máquinas de novo, ó. Flecha de fogo. Se você não tiver flecha de fogo, esse comerciante aqui, ó. Ele vende flecha de fogo, ó. Munição. Pacotes de flecha de fogo. Só comprar. E começar a brincadeira de novo. Certo, pessoas? Beijo para vocês do tio e até a próxima. Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau! E aí E aí Obrigado.